Fala, galera! Beleza? Aqui, Fala Carlinhos e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo! E bom, gente! Estamos iniciando o episódio novo da nossa hora de Minecraft Utopia! E isso aqui, galerinha, vocês estão adorando os meus vídeos de magia aqui no canal! Então, pensando nisso, eu vou mexer com outro mod de magia muito mais poderoso! E o nome desse mod se chama... Money Artifice! Eu acho que é assim que se fala, velho? Gente, só pra vocês terem noção, a nossa primeira magia desse mod me permite voar igual criativo! Não, na verdade não é igual criativo, mas basicamente eu vou voar daqui até ali em cima, mano! Então, cara, vai ser um negócio muito roubado! Gente, olha só nossa casinha que legal, cara! Eu dei uma mexida nela, já troquei o chão, fiz dois andares... Então aqui, basicamente, eu quero fazer algumas paradas do Botânia e ali em cima algumas outras coisas de outros mods! Então ficou bem legalzinho, né? E também lembrando que no último episódio eu fiz aqui nossa roupa do mago! Gente, olha só que da hora esse chapéuzinho! Ah, eu queria fazer um negócio, ó! Deixa eu mostrar pra vocês! Eu tô com alguns corantes! Eu quero meio que tingir a nossa roupa pra ver qual cor fica melhor! Então, olha só! Primeiramente, vamos pintar aqui de ciano a nossa botinha! Ó, agora eu gostei! Caraca, combinou com o meu casaquinho! Que da hora! Mas olha só, agora vamos ver a roupa vermelha! Caraca, mano! Que da hora, gente! Eu gostei também demais dessa cor! E agora, por último, vamos testar a preta! Caraca, mano! Olha só que da hora essa roupinha preta, gente! Mano, que doideira! Então, galera, comenta aí qual cor eu devo usar na roupinha! Se é preto, ciano ou vermelho! Sinceramente, eu acho que eu gostei mais do preto, né? Porque dá uma impressão mais de mago! Mas enfim, gente, olha só! Bora começar a mexer no mod Maniart Fighter! Então, olha só! Pra nós começar a mexer nesse mod, eu tenho que ter aqui um livro! Que é isso aqui, ó! Codex Arcana! Pra fazer esse livro aqui, mano! Basicamente, eu tenho que conseguir de um village! Então, deixa eu ver se vai dar certo! Galera, ó! Vamos colocar essa pedrinha mais ou menos aqui! E ele, basicamente, tem que pegar a profissão! Vai, meu filho! Aí, pegou! Deixa eu ver! Boa! Então, ele vende aqui pra nós o Codex Arcana! Que é o livro das magias! E ele vende por esse minerozinho, ó! Que é o Vinten Angot! E esse minero, galera, é bem facinho de fazer! Basicamente, tem que minerar um pozinho e misturar com ferro! Então, bora fazer essa parada! Aí, gente, ó! Esse minerozinho aqui, ó! Aí nós esquenta ele e dá um pozinho! Tá, já peguei oito minérios! Será que tem mais? Nossa, soltanto! Então, agora é só esquentar isso aqui na fornalha pra dropar o pozinho! Aí, ó! Dropou o pó! Agora, junto com o ferro e faz essa barrinha! Aí, esquenta na fornalha e faz que o Vinten é um aigote! Vinten, gente! O Vinten é um aigote! Fugiu, velho! Isso! Pera lá! Compre o livro! Vamos fazer aqui! Boa! Comprei o livro! E agora, vamos ler esse livro! Apareceu um negócio na tela ali, velho! Uma barrinha de XP! Eu acho que essa barrinha aqui, mano, é uma mana! Então, olha só, gente! Já que temos o livrinho, bora começar a focar no mod! Então, primeiramente, eu vou colocar essa pedra aqui! Porque, basicamente, essa pedra é uma fornalha! Então, se eu colocar aqui o osso pra assar, ele vai me dar um pozinho! Então, olha só! Esse livro, galera, tem várias coisas! E esse mod é muito complexo! Ó, tem básics, rituais, sorcery, outras coisas que eu não sei! Nossa, é bem complexo! Mas, olha só! Outra coisa que eu preciso fazer agora é esse óculos, que é como se fosse um olhinho! E pra nós fazermos, gastam o pozinho azul, essa mesinha, que é bem facinho, e vidro! Então, bora fazer essa mesinha! Mano, olha isso! Agora o village tá perambulando pela floresta! Que da hora! Então, olha só! Primeiramente, pega aqui o pozinho azul! Deixa eu ver! Ó, fez bastante! Eu preciso de carpete! Então, faz queimar um pouquinho! E também um pouquinho de madeira! Então, faz essa mesinha! Perfeito! E agora... Ah, faltou vidro, cara! Acho que eu tenho vidro! Gente, essa mesinha aqui, basicamente, é uma mesa de missões! Então, vamos colocar essa mesinha, mais ou menos, aqui! Então, basicamente, ela tem aqui 12 missões! E nós temos que completar 10 missões de 12! Pra ir pro Tier 2! E a nossa primeira missão é essa Viter Wind! É fazer uma varinha mágica! Eu acho que tá essa aqui, ó! Vinter Maneuver Wind! Pra fazer graveto, dois minériosinho e aquele pozinho azul! Bem fácil, né? E faz essa varinha! Gente, isso que é muito legal! Quer ver? Ó, eu vou apertar Shift e eu posso aprender aqui duas magias! O fogo e o vento! Como eu quero voar, eu quero aprender a magia do vento! Então, vocês desenham aqui um círculo e um quadrado! Então, eu venho aqui, ó! E faz um círculo! Ó, ó! Ó, fiz um círculo! E agora, faz um quadrado! Ó, fiz! Uhul! Prendi! Vocês viram? Cadê? Como faz pra ver? Ó, vem aqui no livro! Cara, eu não sei onde que mostra, mas eu aprendi a magia do vento! Agora, se eu não me engano, eu preciso fazer uma outra mesa! Que é essa aqui, ó! Script Table! Nessa mesinha, basicamente, eu vou escrever os feitiços! E ela é bem fácil de fazer, ó! Slab, madeira, livro e carpete! Aí, ó! Escrivania Craft Art! Ah, galera! Agora que eu vi ali, ó! Eu upei a nossa mana! Tô no level 2 agora! Que da hora! Acho que quando eu for usando, vai upando sozinho, né? Então, eu coloco essa mesinha aqui! Então, gente! Olha só que legal! Temos aqui, ó! O Selfie e o Toque! Basicamente, o Selfie é eu e o Toque é as pessoas! Então, se eu fizer a magia do vento, que é o Flyer, eu vou poder meio que empurrar as pessoas com o vento! Ou se eu fizer a magia do vento pra mim, que é o Selfie, basicamente, eu vou usar o vento pra empurrar eu! Ou seja, voar é igual o criativo! Então, eu venho aqui, ó! Escolho o Selfie e escolho também aqui o Flyer! E pra nós escrever essa magia, eu preciso de três itens! Que são isso aqui, ó! Uma garrafinha, um pergaminho e um pozinho! Então, a garrafinha é isso aqui, ó! Arcane Ink! Pra fazer, é frasco, poço de tinta, uma florzinha e esse pozinho laranja! Que você faz como, ó! Pozinho azul, pozinho aqui o negocinho... Ah, isso aqui é bem fácil, ó! É uma mistura de vários pozinhos! Eu já tenho esse Bonnie Ash! Eu achei que fez até mais aqui pra nós, ó! Ó, fez bastante aqui pra nós! Aí, junta esses dois aqui, ó! Com uma florzinha e faz aqui o Arcane Compound! Compound! Aí, se eu não me engano, coloca o praça aqui de novo, né? Aí, agora é só esperar! Bom, temos que fazer também o nosso pergaminho! Porém, ele não tem crept! Mas se eu vir aqui, pegar carne podre, jogar no nosso posto de mana, eu faço muito corinho! Olha isso, véi! E agora é só pegar esse couro e clicar aqui na água! Olha lá, ó! Tô clicando! E... Tcharam! Fiz 20 papelzinho! Gente, esse moço de magia é muito legal, cara! Então, aí vem aqui, ó! E pega esse papelzinho e bota aqui! Agora, esse pozinho, se eu não me engano, é esse aqui, ó! Arcane Ash! Deixa eu ver se ficou pronto o negócio aqui, véi! Ah, lá! Ficou pronto! Aí, bota esse pozinho aqui, beleza! E agora falta a garrafinha! Ah, mas eu preciso do pozinho, véi! Pera lá! Pega só um pouquinho aqui! Pra fazer a garrafinha, é um frasco, florzinha, esse Ash aqui, que é com azul! Pera lá! Pega aqui, então! Mistura esse aqui! Ué, como que é o negócio, véi? Ah, tá faltando uma florzinha, véi! Pera lá! Essas florzinhas, eu acho que eu tenho aqui, mano! Aqui, ó! Florzinha! Faz essa parada, beleza! Frasco, eu já tenho! E bolso de tinta, eu acho que eu já tenho também! Lá em casa! Aí, ó! Tem apenas uma! Agora, né? Pega mais uma florzinha e faz a garrafinha! Boa! Perfeito! Então, galera! Já liberou aqui a magia pra mim fazer, ó! Então, recapitulando! Eu tô fazendo uma magia pra mim voar com vento! Então, olha só! Aperta aqui o play! E... Tá escrevendo! Olha só, gente! A peninha funcionando de verdade, ó! Pena mágica! Que da hora esse mod, cara! E aqui, ó! Tá escrevendo a magia! Então, olha só! Vai ficar pronto! E foi! Basicamente, escrevemos a magia! E agora, galera! É um negócio muito importante! Que agora que o pau vai comer, véi! Eu vou até fazer aqui em cima pra ter bastante espaço! Olha só! Pra mim, concretizar essa magia, eu preciso de todos esses itens! Só que não é tão fácil assim, cara! Olha só! Deixa eu mostrar pra vocês! Deixa eu pegar aqui o livro! Então, basicamente, esse é o ritual! Ó! Vou até fixar ele aqui na minha tela! E eu vou ter que fazer esse desenho no chão! E pra fazer esse desenho, eu preciso de um giz! A gente vem aqui, ó! E tenta achar um giz! Cadê? Cadê? Aqui, ó! Wizard Shark! Então, pra fazer esse craft aqui, ó! Selex! Bonezinho! Papel! E farinha azul! Ah, galera! Acabei de ver, ó! Que eu já tenho esse giz! É que eu tinha craftado antes pra ver como que ele funcionava, ó! Mas, ó! Eu posso meio que desenhar no chão! Mas eu posso fazer outro rapidão aqui, ó! Pra vocês poderem ver, ó! Fiz aqui mais um gizinho, beleza? Então, gente! Agora, bora desenhar igualzinho no livro, ó! Então, a gente vem aqui, ó! E faz três desenhos assim! Ó! Tem que ser igualzinho, galera! Assim! Assim agora! Ó! Se eu fizer alguma coisa errada, não dá certo! Aí, ó! Perfeito! Acho que falta só mais um aqui, ó! A Neve vem aqui, pega nosso livrinho da magia! O papelzinho! Coloca aqui no meio! E agora, pega um pozinho roxo! E bate aqui, ó! E... Taram, galera! Tá quase completa a nossa magia! Então, gente! Agora, vocês correm atrás de todos esses itens que faltam, ó! Que é um martelinho, um livro, que eu acho que eu já tenho, ó! Pega o livro e coloca aqui! Beleza! O que mais que eu tenho? Pozinho azul eu já tenho! Coloca um pozinho aqui! Outro aqui! Uma florzinha, cara! Depois eu vou tentar achar uma florzinha! Tem esse vidro, martelo... E essas runas! Então, gente! Agora bora pegar o restante dos itens! Ah, eu acho que eu vou até pegar esse livrinho aqui, porque ele não é muito necessário agora! Porque assim eu consigo ver os itens que faltam, ó! Faz assim e conseguimos duas runas! Aí pega aqui um pouco de farinha de osso, ó! Tem aqui o negócio branco! E faz a runa branca! Cara, bem simples, né? A nossa próxima runa é uma runa cinza, né? Uma runa grey! Então faz aqui o corante cinza! E agora faz a runa cinza! Bom, agora tem que fazer também esse martelinho! Deixa eu ver! É isso aqui, ó! Ah, é aquela barrinha! Bem fácil! Martelinho, craftado! E agora, por fim, falta dois vidrinhos desse! Eu acho que é isso aqui, ó! Deixa eu ver! Ah, é pepita! Pepita e vidro! Acho que eu tenho vidro aqui, ó! Tem dois vidros! Faz aqui, ó! Essa pepita! E dois vidros desse! Cara, eu acho que tá tudo certo, galera! Bora finalizar esse ritual! Galera, é agora que vocês vão ver a magia se concretizando! Então, por favor, deixa o seu like aí, mano! E se inscreva no canal, beleza? Então, olha só, galera! Vamos colocar aqui o vidrinho! Mais um vidro aqui, ó! É a armor stand! Aqui vai as runas! Aqui, ó! Uma runa branca! A outra aqui! E uma cinza! Tá faltando mais alguma coisa? Eu acho que não! Ah, florzinha! Florzinha! Cadê? Florzinha aqui! Boa! Foi? Ah, meu Deus! Pega a varinha, pega a varinha! Gente, olha isso! Agora eu preciso desenhar aqui, ó! Faz o círculo! Círculo! Boa! Agora, mais um círculo! Boa! Triângulo! Foi! Boa! Conseguimos fazer a magia! Nossa, gente! Que da hora! Eita! Olha... Olha a minha mão! Caraca, galera! Então, eu tenho a magia do vento! Então, vamos ver se agora eu consigo voar como se fosse criativo! Ó, vamos ver se eu consigo voar daqui do chão até ali em cima! Deixa eu ver, deixa eu ver, ó! Ah, que isso? Ah, eu acho que é pra escolher o nome! Então, vamos colocar aqui, ó! Magia do vento! E eu posso escolher aqui um ícone! Mano, será que tem algum ícone de tornado? Eita! Tem aqui, ó! Tornadão! Aí, ó! Um ícone de tornado! Então, deixa eu ver se eu consigo voar, galera, ó! Vamos vir aqui, ó! Ai, meu Deus! Foi quase! Foi quase! Espera aí! Nossa! Que da hora, galera! Eu dou um mega salto, basicamente, sabe? Mas sabe qual que é o mais legal? Que eu tô no level 2! Eu posso peneirar isso aqui pro level 10 pra pular muito mais alto e literalmente voar como se fosse um criativo! Então, é só dar um saltinho aqui, ó! Ficar treinando! Daqui a pouco eu vou ficar pro player no negócio, ó! Ó, ó! Já tô pulando mais alto! Ó! Ó, tá quase level 3! Vamos pular aqui mais! Caraca, galera! Deixa eu testar lá fora! Ó, level 3! Level 3! Então, eu tô pulando muito mais alto! O legal é que eu não tomo dano! Eu quero upar até eu conseguir subir em cima da minha casa! Ó, ainda não tô conseguindo! Que isso? Consegui! Eu consegui dar dois pulos! Caraca, gente! Olha isso! Mano do céu, velho! Eu acho que o pessoal vai ficar muito bravo porque eu tô evoluindo muito rápido! Eu tô ficando literalmente OP nesse servidor! Uhul! Caraca, velho! Eu quero mostrar isso aqui pra alguém, ó! Meu irmão! Meu irmão tá online! Ô, Delete! O que que é isso aí, Carlin? O que que você viu? Essa sopinha aí, velho! É o Vardão Morte! Eu tô virando um mago! Mas o que que foi? O que que você precisa? Quer comprar alguma coisa? Nada! Eu quero te mostrar o meu poder que eu acabei de fazer, velho! Você não veio testar anime, não, né? Não! Se liga aqui na minha mão! Eita! O que que é isso aí? Olha só, olha só! Conseguiu voar como se fosse criativo, velho! Caraca! Você tá voando no servidor! Já tô voando, velho! Não é bem voar igual criativo, né? Mas, ó! Conseguiu dar um pulão! Olha isso! Nossa! Olha o vento que faz o barulho! Ó, o vento? Aham! Faz o barulho de vento! Ah, é verdade! Verdade! Pera! Mas esse poder aí tá no seu ou é algum item? Cara, eu acho que tá em mim, ó! Tenta testar aí pra ver se você consegue usar! Vamos que usa! É só clicar, velho! Ih! Você não tem o conhecimento! Nossa, meu bracinho ficou até estranho ali, velho! É, então! Dá aqui o meu conhecimento, minha magia! Como que usa? Você não tem! Você não aprendeu, tá ligado? Eu não sou digno! Você não é digno do meu poder de voar, velho! Eu vou aprender isso aí, carne! Isso vai, velho! Não vai, porque só eu posso mexer com mocha de magia! Joga! Mas é isso aí, galera! Agora eu posso voar igual criativo no servidor, mano! Então, se você gostou, deixa o seu like, mano! E se inscreva no canal pra nós podermos aprender mais magia! Talvez no próximo episódio eu possa aprender a magia do fogo! Mas é isso aí, galera! O Campion aqui! Um grande abraço e falou!